O Festival do Bordado Inglês, né, Martã, é um sucesso, porque a mulher já sabe que são peças delicadas, sofisticadas, que embelezam a casa, não é? E o principal, com uma redução de preço incrível, só pra você, minha amiga, olha, por exemplo, almofadinha inteirinha de leste com acabamento em bordado inglês, você vai pagar somente quatro parcelinhas de R$ 4,90 e ela já vem com zíper, que é pra você poder tirar pra lavar, super prática. Você vai encontrar também porta-travesseiro inteirinho de leste com acabamento em bordado inglês, também por apenas, gente, é muito barato, quatro parcelinhas de R$ 4,90. E o jogo de lençol, então, com acabamento em bordado inglês, ele é damascado, lindo, acompanha dois porta-travesseiros, o lençol de baixo é com elástico, quatro parcelas de R$ 14,90. Olha, esse lençol, minha amiga, eu posso garantir pra você que é preço de custo e o mais importante, ele é bordado inglês, mas ele pode ser lavado numa máquina de lavar roupa. Imagina, vai deixar a casa linda, olha ele aí de novo, por quatro parcelinhas de R$ 14,90, você renova um kit mais escuro que você tem e deixa já o clima de primavera-verão. Olha, agora você vai ver esse mesmo jogo de lençol num ambiente inteirinho branco, gente, isso aqui é um escândalo, uma paixão. Olha, o jogo de lençol, acabamento em bordado inglês, o lençol de baixo, o lençol de cima, dois portas-travesseiros, minha amiga, quatro parcelinhas de R$ 14,90 é preço de custo, olha, esse entredom inteirinho de leste, acabamento com bordado inglês, ele tem 2,60m, ele tá com uma redução de preço incrível, vale a pena você ver Neymar essa semana. E olha, no Festival do Bordado Inglês, tem toalhas brancas com bordado inglês, tudo pra coordenar e deixar sua casa linda, renove a sua casa bem. Daidosa como você. Então olha, Shopping Vila Lobo, Shopping Metrópolis, Center Norte, Shopping Morumbi, Jardim Analea Franco no Tatuapé, Avenidas Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia e Rebouças. Domingo todas as lojas abertas, minha amiga, vem pra cá, é uma grande bichincha, eu tô esperando você. Vem.